Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos novamente ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenup. Ela traz para a gente mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Mais uma vez, bom dia, Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo. Aqui no Palácio do Planalto, neste momento, o presidente Michel Temer está reunido com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, juntamente com os comandantes das Forças Armadas. E daqui a pouco ele participa da cerimônia de transmissão do cargo de diretor-geral da Polícia Federal ao delegado Fernando Segovia. O novo diretor-geral é advogado, formado pela Universidade Federal de Brasília e tem 22 anos de carreira na Polícia Federal. A solenidade, conforme eu disse, está marcada para as 10h30 daqui a pouquinho aqui em Brasília. Bom, Carolina, e pelas redes sociais, o presidente Michel Temer se manifestou sobre o submarino argentino Ara San Juan, desaparecido na quarta-feira passada com 44 tripulantes a bordo. O presidente publicou mensagem dizendo que o governo brasileiro está totalmente empenhado na busca do submarino argentino. Ele destacou que a Marinha Brasileira e a FAB estão ajudando nas buscas e concluiu dizendo que envia mensagem de fé e de esperança às famílias dos marinheiros. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. E o Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação para este ano foi mantida em 3,09%. Não teve alteração também na taxa da projeção da taxa básica de juros da economia, a Selic, que permanece em 7% ao final de 2017. Para o crescimento da economia, a estimativa continua em 0,73%. Começou o pagamento da segunda etapa da liberação das cotas do PIS-PASEP, que dessa vez beneficia os aposentados. Eles podem sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, para quem tem o PIS, e no Banco do Brasil, no caso do PASEP. Tem direito às cotas do trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 e 4 de outubro de 1988. A servidora pública, Ana Luísa Leal, não tem direito ao benefício, mas descobriu há uma semana que a avó, falecida há 23 anos, deixou como herança uma grana boa no PASEP. Ela está preparando a documentação para sacar o dinheiro, que chegou em boa hora. A gente foi na agência do Banco do Brasil, a atendente informou que realmente ela tinha direito, falou que era um valor bem bacana até. E aí a gente agora está correndo atrás da documentação. Essa aposentada ainda vai consultar se tem direito ou não ao saque. E o dinheiro já tem destino certo. Vou viajar. Passou o rodo, né? Nessa segunda etapa, mais de 1 milhão e 200 mil aposentados terão direito ao saque a partir deste mês. O valor total disponível para essa etapa ultrapassa a 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal orienta o aposentado de como obter informações para saber se tem direito ou não ao benefício. É importante que as pessoas que foram cadastradas no PIS, que se aposentaram, que foram cadastradas até outubro de 88, que já estão aposentadas, que não se lembram, vamos dizer assim, se já retiraram as cotas, que busquem uma informação. Então ela pode buscar no próprio site da Caixa, www.caixa.gov.br, barra, cotas, PIS. E aí lá com o CPF ou com o número do PIS, ele já vai saber se ele tem direito ou não tem direito. Essa orientação, ela vale também para dependentes, ou assim, de pessoas que já faleceram. Então pode ser que o trabalhador já faleceu, nesse caso, os dependentes podem fazer o saque. A primeira etapa desses pagamentos foi em outubro para homens e mulheres com mais de 70 anos. De acordo com o governo, 9 bilhões de reais ainda estão disponíveis para saque, porque teve gente que não foi atrás do benefício. E para saber se tem direito, mais uma vez, acesse os sites da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. A Receita Federal modificou a idade de dependentes para a inclusão na Declaração do Imposto de Renda 2018. Agora os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes deverão registrá-los no CPF, caso tenham 8 anos ou mais. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ministro das Áreas de Ciência e Tecnologia de 11 países estão em Florianópolis para discutir um acordo com o objetivo de incentivar pesquisas relativas ao Oceano Atlântico e ao clima. O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, abriu o encontro e destacou o interesse do Brasil de participar dessa iniciativa. Para que tenhamos, no médio e no longo prazo, um planeta melhor, precisamos investir muito nas pesquisas, em especial junto aos nossos oceanos. Seja para que possamos tirar o melhor proveito possível daquilo que pode nos atender o oceano, seja nas pesquisas que são realizadas nesse mundo que tem muito ainda a ser conhecido. O desbravamento dos oceanos por parte dos países depende fundamentalmente das pesquisas, que são ainda muito incipientes diante de outros setores da humanidade que se fortaleceram com os estudos, com as ciências, com a tecnologia, com as pesquisas. E poderemos, inquestionavelmente, avançar sensivelmente na coleta de bons resultados, na medida em que tivermos essa unidade de esforços. Unidade de esforços que terá nesse grupo uma importante contribuição para a humanidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Nós voltamos daqui a pouco com a transmissão ao vivo da aposta do novo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Fernando Segovia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.